Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, de verdade. Antes de começar a falar sobre o game, eu queria que você se inscrevesse no canal, se ainda não é inscrito. Curta esse vídeo, compartilhe para que ele atinja o maior número de pessoas e comenta também aqui embaixo. Deixe sua opinião, vamos trazer uma discussão saudável sobre o jogo, beleza? Então vamos lá. Bom, como muitos estavam esperando, Lost Ark foi lançado na última sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Lembrando que não foi um lançamento, né? Ele já possui versão coreana e russa há algum tempo já. E sexta-feira passada foi liberado o acesso aos servidores pessoal da América do Norte e América Latina. Então, desde o seu lançamento, que hoje vai completar uma semana, seus servidores ainda estão com uma quantidade muito boa de players ativos diariamente. O game é distribuído pela Amazon Games Studio e trata-se de um MMORPG isométrico de fantasia em 2D. Se você está procurando algo do gênero, você vai curtir muito esse MMORPG de ação, pois ele possui uma jogabilidade muito fluida e muito boa. Com certeza você vai gostar de Lost Ark. Atualmente o game está nos entregando 5 classes principais. Entre elas, você pode escolher entre ser um guerreiro, um gunner, um mage, um assassino ou um artista marcial. E oferecendo também aos jogadores a possibilidade de desfrutar de até 15 subclasses, aumentando ainda mais a experiência dos players. O jogo conta também com uma série de quests. Seja pelo caminho principal ou pelas side quests, são as quests secundárias, você consegue acumular muita XP e adquirir diversos itens. Mas cuidado com esses itens que você ganha nas quests, se você não curte muito acumular ou guardá-los no seu inventário. É aquele cara que gosta de vender, fazer uma graninha, isso pode acabar te fazendo falta lá no endgame. Pois as quests te entregam alguns itens muito importantes, beleza? Pelo game te proporcionar muitas quests para fazer, ele também te obriga a fazer muitas transições entre mapas. Mas aqui em Lost Ark, você encontra um sistema muito simples e eficaz de mudança de mapa. O famoso teleporte, né? O que te faz poupar muito tempo entre as transições que o jogo te obriga a fazer durante essas quests. O PvE do jogo funciona de uma maneira muito massa também, mas você tem que ficar um pouco atento. Aqui você vai ter que usar a sua cabeça e se esforçar um pouco para desviar, combinar e acertar as suas skills nos chefes ou até mesmo nas hordas de monstros que você vai encontrar pelo caminho. Isso pode ser um pesadelo para aqueles acomodados do teclado que não gostam de muitos comandos ao mesmo tempo, sabe? Na parte do PvP, para quem gosta, o jogo vem trazendo uma jogabilidade sensacional com skills muito bonitas e que podem ser combadas umas com as outras. Você tem que estudar um pouco mais o seu personagem para poder extrair o máximo de desempenho da sua classe contra os outros players. Como um bom RPG, você vai encontrar também uma variedade muito grande de skills, devido à quantidade de classes e subclasses também. Aqui o jogo te oferece a opção de poder desfrutar de praticamente todas as skills, devido ao fato de você conseguir resetar a sua árvore de habilidades praticamente a hora que você quiser. Então, para quem gosta de um MMORPG mais elaborado, a gente sabe que qualquer pontinho desperdiçado em uma skill errada ou um atributo errado faz muita falta lá no endgame e pode definir o destino do seu personagem. Mas aqui, pelo visto, você não vai encontrar problemas. Bom, uma questão muito importante é se o game é P2W, né? A gente não tem notícias concretas de como o jogo vai se desenrolar aqui nas terras Brazuca, mas algumas informações e notícias lá de fora mostram que Lost Ark virou um jogo muito lucrativo para os seus desenvolvedores. Por isso que a versão coreana e russa estão de pé já há algum tempo. Então, é bom a gente ficar de olho. E por fim, queria deixar a minha recomendação. Pô, mas será que vale a pena jogar? Cara, eu acho que vale a pena sim. O jogo é bom sim, apesar dos rumores e de algumas pessoas falando mal. Eu acho que vale a pena você testar. Por ser um game gratuito, o pessoal está sentindo falta também de um MMORPG com conteúdo novo, né? Para você conseguir explorar. Eu acho que toda experiência é válida, cara. Então, afinal, de graça, até a injeção na testa está valendo. Então, baixem, testem e joguem para você pelo menos conseguir criar uma opinião mais concreta sobre o jogo. E vai que você encontra em Lost Ark tudo que estava procurando num MMORPG, né? Pode ser que você garanta uma diversão por alguns dias, alguns meses aí. Então, eu acho que é válido você baixar e testar. Beleza? Galera, eu queria agradecer vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E deixe seu comentário aqui embaixo se você está jogando, seu nível, qual que é a sua classe, como é que está a jogabilidade de Lost Ark atualmente, beleza? Sua opinião é muito importante para fazer o canal crescer também. E valeu, galera. Até mais. Falou! Falou!